Não é possível, velho. Não é possível. Não tô acreditando. Cheguei faltando, né? Tipo, 10 minutos pro shopping abrir. Ah, eu vi, eu só consigo pegar minha bolsa no cinema. Só que o cinema abre 10 horas da manhã. Vamos descobrir. Se não abrir, eu vou arrumar. Gente, o cinema tá fechado. Se eu for lá pra cima, vamos ver, meu Deus. Não, não, não. O que eu perco é minha? Agora eu vou passar. Estamos aqui despedindo da comida nós mesmos. Vamos lá. Três da manhã eu acordei pensando em como te dizer que eu me encontrei no seu jeito de ser. Tamo aqui, galera. No carro. Todo mundo tá dando amor. Esse celular que era da minha mãe, ele não é muito bom. E aí, quando eu chegar lá, eu vou comprar um iPhone 15. E assim, sempre que eu me guardo nesse sensório, se eu tá esquecendo alguma coisa, Deus abençoe que eu não esqueço nada. E se esquecer também, você vai comprar a mente. Eu vou criar muitos dólares. Não, sinceramente, o meu voo de confins pra o Panamá atrasou 5 horas e meia. Tá atrasado 5 horas e meia. Ou seja, ele é... O embarque vai ser 7 horas da manhã. 6 horas, quer dizer. E aí a minha conexão é 7. Lá no Panamá. Essa conta não tá batendo. Como assim? E eles avisam agora que eu tô aqui? Eles avisam agora? O que que é isso? Dois mil anos depois. A gente tá no Panamá, tá? E assim, não tinha muita loucura. Não consegui nem respirar. A gente só foi no banheiro, desculvamos dente. E passamos pra uma revista. Que zinou, joga e meia água fora. Tô triste. Aí eu vou entrar no avião de novo. Eu espero que agora... Para comigo. Tá vendo que ela tem sede. Eu espero que agora tenha TVzinha. Mas acho que não vai ter. Qual o avião com as pessoas que se sentem, tá bom? Então, eu tô no último lugar do avião. Como vocês podem ver. Como eles trocaram meu voo, eu fui de novo lugar, que era ótimo, perfeito. Eu tinha reservado há dois meses atrás. E o único lugar que tinha ido na janela era esse. Então, eu troquei, que eles me deram. Que era, tipo, no meio da fileira. Horrível. E peguei esse, porque tinha janela. Pra gente ver o quê? Miami. Eu botei uma blusa por baixo. Tava muito frio no voo. Botei até uma calça, tava em cima da que eu tava. Muito, muito frio. Dormi também, super bem. Foi super tranquilo o voo. Chorei, inclusive, de emoção. E é isso, gente. Agora o voo pra Miami, três horinhas, super tranquilo. Rapidinho, a gente chega lá. Muito ansiosa. Aí, a passagem da imigração e tudo mais. Os meninos estão todos lá na frente. Não consegui filmar aqui no Panamá direito, porque foi muito rápido. A gente só foi meio flungando o dente. Entramos lá no embarque, fizemos a revista de novo. E foi isso. Aí, agora, mais um golzinho e chegamos. Tô muito animada. A gente vai chegar em mais ou menos 11 horas. E assim, eu tô sem internet. Meu relógio não tá sincronizado aqui no celular. Tá todo mundo doido. Mas assim que eu chegar lá, eu vou comprar o iPhone novo. Então, vai melhorar tudo. O áudio, imagem, tudo. Então, assim, tô fazendo o que dá, né? Com o meu celular, o meu celular. É isso. Vamos lá. Me mandou mensagem ontem, eu nem vi. Disse que queria sair por aí. Será que ele jura que deu certo? Achar que... Eita! Eita, nossa mulher! Galera, dá oi. Elas tão... Gente, eu só vou com elas. Graças a Deus, tô com elas. Se eu não tivesse... Infelizmente. Estamos vendo como a gente vai pra mais perto do hostel. Mas já passamos na imigração, tudo certo. Eu tentei declarar um iPad. O moço veio. Por que você tá declarando seu iPad? Aí eu falei, eu não quero mais, não quero. Não pode deixar. Que Deus. Vou querer mais não, viu? Deixa pra lá. Aí é isso. O aeroporto é lindo. Tem várias flores. Eu vou filmar pra vocês. Vou filmar tudo. Ainda não caiu, não. É a ficha. Tá começando a cair. Vocês estão percebendo, né? Parece que eu tomei café. É isso. Natalina. Valeu, Natalinha. Aeroporto, aeroporto é lindo. Tudo lindo. Olha que lindo. Olha que balas de Natal. Valeu, Natalinha. Galera, eu e Rafinha acabamos de fazer o quê? Chequinho no nosso rosto. Gente, isso é simplesmente coisa mais linda. Fala pra eles. Ó, vou mostrar tudo. É lindo demais. Esse é o banheiro. Vai ficar nós duas e as nossas outras duas amigas aqui. Então assim, o quarto só pra gente tem aqui, ó, o banheiro que é simplesmente perfeito. Quando eu pegar meu celular novo com a câmera angular, eu vou filmar melhor. Mas, lindo. Aí aqui, ó, perfeição, espelhinho pra se arrumar. Aí as caminhas, coisa mais fofa. A gente pegou as duas de baixo. Lindo demais. Uma vibe assim, Miami. Aí a vista. Vamos mostrar a vista. Miami Beach. Muito lindo. E tipo, a gente anda isso aqui, chegou na praia. Acabou. E aí eu vou mostrar depois. Isso é o rosto, tá? Vou mostrar depois lá embaixo. Que, tipo assim, é simplesmente a coisa mais linda do mundo. O rosto, ele tem toda uma vibe assim, latina, sabe? Então, ai, eu tô no estilo de casa. Muito lindo. Muito lindo. Eu tô escudinho. A gente foi tentar pegar o Uber, só que ele desistiu. E aí, ó, a gente passou de nada. Ficou gastando. É isso. Gente, tamo na Apple. E é gigantesca. E vamos comprar aqui o iPhone 15. Tô muito animada. Depois eu explico melhor pra vocês como é que foi e tal. Mas super tranquilo. O valor começou a ficar bem cheia a loja, como a gente pode ver. E é baratinho do nosso rosto. Deu tipo, 6 dólares de Uber. Gente, eu e a Rafa estamos decidindo qual cor que a gente vai levar. Eu, obviamente, não tenho, assim, dúvidas que eu vou de rosa, né? Pelo amor de Deus. Eu leio mais de todos. Mas olha só. Vou mostrar de perto. Rosa. E aí, eu falei com ela que eu achei mais... Ui! E aí, o outro, verdinho. Muito lindo, também amei. Se não fosse o rosa, era isso aqui pra mim. Eu acho a cara dela. Olha a calça dela. Verde. Ok, there we go. Acabei de comprar o iPhone 15. Agora eu vou lá pra mim, galera. Tô muito animada. Abre mais perto dessa mesa. É, pelo amor de Deus. Tô muito animada, gente. Eu tenho um canal de YouTube, então... Ah, claro. Aqui, o meu filho... Ai, ele tem um copinho. Ai, meu filho. Ai, que medo. Acabamos de render ao capitalismo. Capital é demais. Na Apple. Agora vocês já estão vendo uma imagem melhor, um som melhor. E o meu queridinho vai ficar bem saudades. Quantas pessoas vão responder. É, quando der, me responde aqui. Gente, estamos andando pela Espanhola Way, né? Não, gente, vai comer. Eu tô morta de bom. Gente, paramos Havana pra comer um negocinho e beber alguma coisa. Depois a gente não sabe pra onde a gente vai ainda. Mas vai ser algum lugar legal. Tão achando ruim, beber do seu próprio veneno, eu sei. Você se arrependeu, agora quem não quer sou eu. Você tá se contradizendo. Você tá se contradizendo. Emocionado, tá emocionado. Você tá obcecado, tá obcecado. Precisei te descartar. Pra ver você implorar. Emocionado, tá emocionado. Você tá obcecado, tá obcecado. Precisei te descartar. Eu tô com sono, assim, eu tô delirando. Tô delirando de sono. Tá na cabana de tudo. É isso, é isso. Eu quero o rosto. O que faz o que eu quero? Minha cara. Eu vou ver você implorar. Sei que você tá sofrendo. Mas eu tô comendo o sono.